Tamo junto hoje sempre, você sabe que eu tô aqui pra comprar a sua briga e tô do seu lado. E por falar nisso, deixa eu já começar aqui com a minha querida Daya Oliveira, que já vem chegando ao vivo aqui no TVC agora, porque o nosso papel é ouvir a população, dar voz pro povo. A Daya já tá no ponto, já tá no jeito? Deixa eu conversar com a minha querida gladiadora. Essa aqui, bicho, essa aqui não tem, não tem conversinha não, viu? Tá errado, tá ruim, ela fala. Daya, minha querida, tudo bem? Onde você tá? E qual que é, ó, o que que tá pegando aí? Oi, Rúdi, bom dia, bom dia a toda audiência do TVC agora. Fomos acionados novamente aqui no bairro Montanini, já estivemos aqui no início da semana e, claro, voltamos. É óbvio, né? A população chama, a equipe do TVC está presente. E hoje eu vou conversar com o seu Adriano, que vai falar de alguns problemas estruturais aqui. Como eu disse, esse bairro, ele tem sete anos, né? No início da semana eu falei, esse bairro foi criado em 2014, o seu Adriano, conhecido como Zói aqui no bairro, tá? Todo mundo conhece ele. Cheguei aqui, perguntei rapidamente, já me informaram o endereço dele. Ele tem um estabelecimento comercial aqui nessa... aqui no bairro, né? Nós não sabemos o nome dessa rua aqui porque está com esse problema ainda de resolver. Inclusive, Rúdi, como nós viemos nesse bairro aqui pra falar da situação das correspondências, estou apurando, acionei o correio novamente e nós teremos uma resposta aos moradores, a dona Fátima, que falou deste problema. Nós daremos um retorno a todos os moradores a respeito deste assunto. Mas o Adriano hoje vai falar a respeito de alguns problemas estruturais. E um deles, né, seu Adriano, é a respeito de um redutor de velocidade. Porque olha só, Rúdi, um bairro tranquilo e as pessoas passam correndo aqui, né? O seu Adriano tem crianças, inclusive há poucos dias aconteceu um acidente aqui próximo, foi isso? Sim, no caso aconteceu dois, né? Mais ali na frente, né? Foi próximo à sede aqui do nosso bairro e ali é um negócio muito sério porque tem o sinal de páreo marcado no chão, mas as pessoas que não conhecem, às vezes, passam fora de hora, acreditam que não tem perigo. Mas tem muitas crianças que se locomovem descendo, podem atravessar e essas pessoas passam correndo em alta velocidade. E aí a gente pensa não só nos filhos da gente, como dos moradores também, né? Inclusive acabou de passar uma criança correndo aqui, o movimento das criançadas aqui brincando é grande. Então tem ali o limite com aquela placa 40 km por hora e as pessoas não respeitam de jeito nenhum. É, não, mas isso não quer dizer que as pessoas moradoras do bairro são pessoas de fora, às vezes, de fazenda, que vê o bairro calmo demais, às vezes vem até em alta velocidade achando que não tem movimento de criança, mas realmente tem. Agora, seu Adriano, por favor, vem comigo. Olha só, nós temos um terreno aqui na esquina, bem em frente ao estabelecimento do senhor e o senhor também está reclamando da limpeza. Nem tanto como a frente do meu estabelecimento, como o bairro em geral. Isso não quer dizer que as pessoas que estão morando não estão cuidando. É que a gente, eu acho que a prefeitura, alguém responsável deve vir dar uma fiscalização e ver quem são os donos desses terrenos para poder dar uma advertência, conversar, não julgar a pessoa, conversar primeiro para ver se ele vai tomar uma decisão própria, né? E o terreno, vem aqui comigo, seu Adriano, por favor, pedir para o nosso cinegrafista acompanhar. Ó, queimado, focos de queimada, muito seco, sujo, muito sujo aqui também e isso, claro, focos de mosquito da dengue, mosquito da leishmaniose. Sim, então, inclusive tem cachorro nessa casinha, ao lado do vizinho, tem uma cachorra que ela estava com sintoma de alguma coisa, nós ficamos com medo, chamamos o pessoal da saúde responsável de cachorro para poder dar uma fiscalizada e realmente ela não deu nada, mas ela estava com medo de ser uma leishmaniose, alguma coisa, mas graças a Deus não. Aí os vizinhos estão cuidando, que as pessoas, não é do nosso bairro, vem pessoas de fora, soltam cachorro, soltam gato aqui e aí está um caos sério, se eles puderem mandar alguém responsável para recolher esses animais, que às vezes fica sofrendo, passando fome, e aí os vizinhos estão ajudando, né? Quem tem condição, dá uma comida, faz alguma coisa, né? E aí corre o risco do nosso filho pegar alguma doença, alguma coisa, então a gente pede para que as pessoas responsáveis dêem uma força para nós e que nós agradeceremos. Seu Adriano, e tem outra situação, pensa que acabou, Rôde? Não, não acabou. É a situação do terreno, tá? Que está abandonado, sem limpeza, né? Tem focos de queimada aqui também, as pessoas queimam lixo, redutor de velocidade que se faz necessário e esgotamento sanitário, porque de acordo com a informação do seu Adriano, né? Que é fundador do bairro aqui desde 2014, todo mundo aqui, a maioria, né? Tem fossa ainda, é isso? Então, é outro caso sério, porque todo mundo que é bem mais conhecedor do que eu, sabe que a fossa, em grande quantidade, vai contaminar o primeiro lençol filiático. E isso para nós não é bom, né? Nós estamos vendo as dificuldades por lá de São Paulo, pessoas precisando de água, então a gente pede para as pessoas responsáveis fazerem alguma coisa, né? Se você puder resolver o problema, nós agradecemos. Seu Adriano, muito obrigada. Rude, essa é a situação, tem alguma pergunta, algum questionamento? Eu volto com você aí no estúdio. Odai, obrigado pela sua participação mais uma vez. Viu a Odai sempre muito cuidadosa, né? Quando vem trazendo esse tipo de demanda, esse tipo de reclamação. Você vê que ela toma todo o cuidado também para não apontar o dedo para pessoas que muitas vezes não são as que deveriam responder por essa situação. Mostra para mim mais uma vez, pede para o Max, nosso cinegrafista, mostrar mais uma vez aqui para quem está em casa. Deixa eu mostrar aqui a rua, porque a rua, gente, ela é comprida, é uma rua extensa, não vejo lombada. E de onde que a Odai está? Desde onde a Odai está nesse momento? Desde lá de trás até lá na frente, eu não vi nenhum redutor de lombada, eu não vi aquelas tartaruguinhas, tachões, enfim, eu chamo de tartaruguinha. Aquelas tartaruguinhas. Eu não vi aqui uma lombada, eu não vi nenhum declive, nada, nada que possa fazer com que forçar o motorista a reduzir a velocidade nesse trecho. E é o seguinte, em poucos minutos que a nossa equipe está ali, quantas crianças apareceram no vídeo aqui, hein, Rosildo? Umas quatro, umas cinco, mais ou menos? Todo o tempo, né? Correndo para lá e para cá. E criança, gente, é um negócio que não... É uma coisinha que não dá para controlar, não, viu? Eu tenho filho, sou pai, eu sei como que é. É o pai que tem que ficar ali o tempo todo, mas é imprevisível. Então, a direção defensiva, nesse caso, se faz extremamente necessária, porque é uma rua residencial, não é uma avenida, não tem semáforo, relativamente tranquila, com pouco movimento, e aí, infelizmente, alguns motoristas se sentem à vontade para dar aquela pisadinha, exceder a velocidade de 40, passar para 50, para 60, 70, 80, até que uma pancada acaba acontecendo. Agora, em relação ao terreno baldio, eu preciso dizer o seguinte, que o dono do terreno é responsável pela limpeza e pelo fechamento do terreno também. Aí, falta fiscalização. Aí, o órgão que pertence à prefeitura tem que estar lá na rua, ouvindo a população, fazendo essa visita ao terreno e autuando o dono do terreno também, se for necessário, se não fizer a limpeza correta. Fogo, meu povo. Metendo fogo no terreno, quantas vezes a gente já falou aqui, para não fazer isso, além de levar fumaça, sujeira para a casa dos vizinhos, que é um transtorno, vamos falar real. É um transtorno, todo final de tarde, aquela fumaceira, aquele fedor desgramado de fumaça invadindo as casas, tem que manter janela fechada, porque um filho da mãe resolveu colocar fogo no terreno. É fogo no mundo, nunca vi. Que amor louco é esse por botar fogo nas coisas? Pelo amor de Deus! Então, assim, nós temos várias situações. A rua, que é extensa, que é longa, que é grande, que não tem nenhum redutor. O terreno, como nós estamos mostrando aqui, que já foi ateado fogo, a gente não sabe se foi ateado pelo próprio dono, pelo proprietário do terreno, ou se foram algumas pessoas que foram lá, que queriam colocar fogo em lixo, alguma coisa, e aí acabou se estendendo por resto do terreno. Isso também tem que ser avaliado. E a alô, então, fiscalização, porque terreno baldio a gente sabe que traz bicho, sujeira, daqui a pouco cai uma chuva, a gente está vendo ali, tem uma garrafa pet ali, está vendo? Aí vem a chuva, fica a água parada, quem vai ter que fiscalizar? Quem que vai sofrer com isso? Os próprios moradores, os vizinhos desse terreno. Então é por isso que tem que ter a fiscalização efetiva sobre isso. Agora, fossa, meu povo, nós estamos vivendo em que ano? Em que século? Em que século? Nós estamos retrocedendo? Nós estamos voltando no tempo? Fossa ainda dentro dos terrenos? A gente sabe o quanto isso danifica o solo? Polui os lençóis freáticos? Ou seja, a nossa vida é comprometida, porque água é vida, né? A gente sabe o dano... Olha aí, sujeira! Sujeira, meu povo! Entendeu? Aí vem uma chuva, Três Lagoas é uma cidade quente, se vem uma chuva e com o calor que nós temos aqui, é dois palitos para a gente ver mais uma vez uma epidemia de dengue aqui na cidade. Olha aí, ó, garrafa PET, Max, muito atento ao que nós estamos falando aqui, nosso cinegrafista mostrando aí, ó. Então, assim, os moradores chamam a imprensa, chamam aqui o TVC agora, não é porque quer aparecer, pelo contrário, as pessoas nem gostam de ficar se expondo muito, né? As pessoas nem gostam de ficar se expondo, mas numa atitude desesperada faz o quê? Chama a imprensa, porque às vezes cansa de ter que pedir para o órgão. Você vê quanta coisa precisa ser resolvida ali naquela rua? Você vê quanto é a demanda? Por quê? Porque muito provavelmente isso já vem se estendendo ao longo de uma, duas, três, quatro semanas, um mês, dois meses, três meses, e aí vai acumulando, né? Aí é terreno baldio, aí é a rua que está virando pista de corrida, criançada correndo risco de ser atropelada, e aí lances da fossa também, né? Tem essa coisa da fossa também que não dá mais, né? Em pleno 2021, né? O ano de 2021, a gente ainda ter casas com fossa dentro do terreno, o esgoto todo sendo jogado no solo, não dá mais, né? Por isso que eu falei, nós estamos o quê? Voltando ao tempo, nós estamos retrocedendo, nós estamos voltando ao tempo da carroça. Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá mais. Hoje, saneamento básico é o mínimo, né? Esgoto encanado, água encanada, luz elétrica, é o mínimo, pelo amor de Deus.